Olá, como estão? Cá estamos nós, eu e o Gabriel, para mais uma moda alentejana. Espero que gostem e que cantem muito em casa. Eu quero ir para a cidade, já o campo me aborrece. Que eu lá na cidade tenho, que eu lá na cidade tenho, quem por mim apenas padece. Fui colher uma romana, estava madura no dano. Fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo. Aquela mulher que eu amo, tenho a perto de mal. Estava madura no rango, estava madura no rango, e o ramo caiu ao chão. A palavra saudade, aquele que a inventou. A primeira vez que a disse, a primeira vez que a disse, com certeza que chorou. Fui colher uma romana, estava madura no rango. Fui colher uma romana, fui colher uma romana, fui encontrar no jardim, fui encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo, aquela mulher que eu amo. Tenho um apento de mal. Estava madura no rango, estava madura no rango, e o ramo caiu ao chão.